Fala rapaziada, tá ligado? Tipo a semana, vamos lá. Como você vai fazer pra tirar dinheiro do cartão de crédito? Quando não dá pra sacar. E aí, o que que tu faz? Vai parcelar no cartão de crédito? Não dá. Quer o dinheiro na mão? Sim. Então vamos lá. Você vai entrar no primeiro link. Que tá na descrição. Pega a visão. Vai pegar. Descrição. Pá. Aí tu vai entrar lá. Tá ligado? Aí tu vai. Baixar esse aplicativo aqui. É o Recage Pay. Aí chegando lá. Você vai rexergar. Aqui ou não. Recage Pay. Se você não quiser entrar no meu link também. Pô, prometeu. Tá ligado? Mas eu só tô te falando que tu vai ganhar. Tipo assim. Tu vai entrar no meu link. Tu já vai ganhar 10 reais. Depois que tu. Não, não, não. Calma aí. Tu vai entrar no link. Vai baixar. Vai cadastrar. Do cartão de crédito. Vai. Fazer um depósito. E. E vai cadastrar as coisas. Olha lá o nome. Teu nome. Pá. Teu CPF. Pá. Aí. Tu vai passar uma transferência de 15. Minimo é 15 reais. Pá. Vai transferir. Aí já vai cair 10. Então tu vai ficar com 25. Tá ligado? Primeira transferência. Tu já vai ganhar 10. No meu link. Se tu baixar normal. Tu não vai ganhar uns 10. Daí a pobreza meteu. Tá ligado? Tipo assim. Eu passei 15 reais mesmo. Só pra fazer uma apostinha. Tá ligado? Mas. Tipo assim. O único problema. Não é problema. Eu passei 15 reais. Eu tive que pagar um porcentagem de 2,99%. 3. 3%. 3% de 15 reais é 60 centavos. Sei lá. O bagulho assim. Pá. Mas. É isso rapaziada. Tu vai vir aqui. Passei 15 reais. Tá ligado? Tá aqui. E. Ferra aqui. 15 reais. Pá. Então rapaziada. Vai lá. Bota teu cartão de crédito. E. Pega logo. Aqui. Tem como passar pelo Pix. Aí vai tu. Vai passar pro cartão de crédito. Vai. Aí tu vai. Tá dinheiro no Pix já. Aí vai dar pra tu usar no Pix. Se não. Ou pro cartão lá. Que tu dá pra sacar. Aí passar pro cartão. Pá. Já sacou. E. Ferra rapaziada. Só isso. E tu usando. Vai ganhar um. Vai ganhar cartão de crédito. Também aqui. Então. Ferra rapaziada. Vai lá. Vai lá. E. Entra no link. E. Ferra. E pega teu dinheiro do cartão de crédito. Mas com cuidado. Ferra.